Bom dia, aguardando aqui essa dinâmica, reunido no tempo tem disso, a gente aguarda a dinâmica, vamos começar. Nós caminhamos, então, chamados para criar. Quando essa sala foi pensada, e eu gosto sempre de fazer como se fosse recapitulando, porque eu sei que tem um giro também, tem gente que não teve nas outras aulas e chega nessa. Então, essa sala começa com base num livro que a gente adotou. O livro tem esse título, Chamados para Criar, a editora é a Thomas Nelson Brasil, se você quiser comprar o livro, Chamados para Criar, é um livro muito interessante, é um jovem empreendedor, e ele tinha um certo dilema, porque parece que se você se sente chamado para servir o Senhor, então você tem que ir para um seminário e se tornar pastor. E ele defende justamente uma ideia contrária. Ele defende que não, que Deus vocacionou as pessoas e alguns Deus vocacionou para serem criativos em outras áreas. Então, você pode não ser chamado para ser pastor, mas Deus, de repente, te chamou para servi-lo empreendendo, para servir sendo professor, para servir sendo músico, enfim. Então, o chamado para criar é maior do que você ser um pastor que é criativo no reino. Além disso, a mesa fora da igreja precisa ser ocupada por gente remida, gente cujo coração pertence ao Senhor, para que crie e influencie a sociedade. Então, as aulas vão acontecendo para que a gente vá falando. Olha, quais são os aspectos da criação? E aí, a gente começa, então, na primeira aula, falando assim, o primeiro empreendedor, Deus é empreendedor, Deus é criativo. Irmãos, eu vou abrir essa porta aqui, porque está bem quente aqui dentro, né? Deus é criativo. E quando a gente pega na primeira página da Bíblia, já no Éden, a gente percebe que nós temos um Deus empreendedor. Ele assume um risco, eu vou colocar entre aspas, e ele cria o cosmos, ele cria o universo. Ele era suficiente nele mesmo. Deus não precisa de nós, mas, mesmo assim, Deus empreende e cria. Depois, a gente fala sobre a bondade do trabalho. Duas instituições que ficaram depois da queda. Elas precedem a queda. Casamento e trabalho. O casamento já existia antes do Éden, e o trabalho também. Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. O trabalho é bom. O trabalho não é um sofrimento. Nós falamos sobre isso. E falamos que, pelo trabalho, nós abençoamos a sociedade. Eu lembro que estava com a televisão aqui, coloquei as fotos de algumas pessoas. Um deles, por exemplo, é um dos que foi utilizado para criar a máquina de ressonância magnética. E a gente, hoje, então, pode fazer os exames. Nikola Tesla é o nome dele. E, assim, a gente foi olhando para vários outros. Mozart e tantos outros que abençoaram o mundo. Depois, foi dada a aula sobre discernindo o trabalho. O nosso trabalho não é um trabalho inútil. E a gente precisa aprender que o nosso trabalho, o protestante, não faz essa divisão entre secular e profano. Tudo é santo. Tudo é para o Senhor. Não é porque o trabalho do pastor é mais sagrado do ponto de vista de relevância diante do Senhor do que o seu trabalho amanhã. Então, a gente estudou sobre discernindo o trabalho. E depois, por que nós criamos? O que nós criamos? E aí a gente chega na aula de hoje. Como nós criamos? Você é criativo? Ótimo. Mas você cria de qualquer maneira? Ou existem padrões que a Bíblia lança para que a gente, então, exerça a criação? Paralelamente a essas aulas, dentro do que seria o enredo do livro, o Alexandre deu uma aula muito interessante sobre significado. Eu não sei se vocês viram essa aula, mas vale a pena entrar lá no YouTube. A aula está gravada. Entra lá e veja ele falando sobre significado. É um livro do Sproul. E ele pega esse livro, então, e condensa ele em duas aulas. E foi uma benção. O Carlitos também falou sobre renúncia. E, falando sobre renúncia, ele dá um exemplo. Eu acho muito interessante. O Carlos tem figuras muito peculiares para poder falar. E ele dá o exemplo, então, como é que eu faço para alguém que é viciado em crack, por exemplo, como é que eu faço para aquele camarada abandonar o vício e adotar uma nova vida? Dentre as muitas teorias, a essência maior é ele ser convencido da vida de pecado. E ele renunciar uma vida de pecado. E abraçar uma vida de serviço ao Senhor. Renúncia. Se vale para aquele que é viciado em drogas, vale para nós também. Muitas vezes a gente corre atrás dos nossos castelos de cartas. A gente gasta a nossa vida inteira querendo se desenvolver para nós mesmos. Para que o nosso nome seja conhecido. E aí tem um exemplo que o próprio livro dá. Se você caminha dentro da Disney, você vai chegar em um lugar, no centro, onde tem um castelo, mas tem o busto de alguém. E o busto deste alguém é o próprio fundador da Disney. Ele construiu um mundo para que o nome dele fosse conhecido. E o cristão é convidado a fazer diferente. O cristão é convidado a viver para que outro cresça. O cristão diminui, mas o nome de outro é feito conhecido. Mas para que este nome seja conhecido e de boa fama, nós precisamos viver de uma forma excelente. Nós precisamos buscar viver de uma forma santa. Para que o nome do Senhor, quando lembrado por meio da nossa vida, seja lembrado como um grande nome que precisa ser honrado e glorificado. Pois bem, e aí nós chegamos aqui. Como nós criamos. Abramos juntos lá em Romanos 13. Romanos 13, eu vou ler os versos 8 a 10. A gente vai olhar para outros textos bíblicos na aula, Mas eu quero enfatizar este texto, porque traz um valor muito caro para nós. Romanos 13, versos 8 a 10. Eu vou ler, peço que os irmãos me acompanhem. Antes, vamos orar. Senhor Jesus, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, pedindo a Tua inspiração por meio do Teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento, falando ao nosso coração, nos ajudando, ó Pai, para que nós possamos, olhando para a Tua Palavra, entender o que o Senhor nos ordena e possamos aplicar em nossa vida, Pai. Não faça, não permita que nós sejamos meros intelectuais da Palavra do Senhor, mas como o Senhor mesmo ensina, que nós sejamos praticantes da Tua Palavra, e que sejamos pessoas relevantes na sociedade na qual estamos inseridos, e que esse tempo aqui de escola dominical, que nós refletimos sobre um assunto em específico, possa contribuir, ó Pai, para que a nossa vida seja, de fato, uma constante de adoração e louvor ao Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão, ó Deus, porque nem sempre vivo como devo, mas o Senhor tem falado ao meu coração, e peço que o Senhor me permita comunicar aos meus irmãos nessa manhã também, o que tenho estudado. Toma-nos, então, ó Pai, nas Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor mesmo. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos juntos, então? Romanos 13, eu vou ler do 8 a 10, eu peço que os irmãos me acompanhem. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém que fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui, então, dois exemplos de embalagens de produtos. O empresário criou a empresa, e ele vai lá e na embalagem dele, coloca lá João 3,16. Eu não sei se vocês se lembram, mas um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa, que empresa bacana. Colocou um texto bíblico na sua embalagem. A mulherada vai lembrar dessa sacola amarela, eu acho. Algumas vão conhecer. Essa empresa esteve no Brasil, faliu, mas ainda é muito forte nos Estados Unidos. Forever 21, vou falar em português. E essa empresa, então, vem de moda, e vem de moda barata. E a gente olha para a embalagem e fala, nossa, eles estão pregando o evangelho. Acontece, irmãos, que se você der um Google, você vai ver que essa empresa tem sérios problemas trabalhistas por uso de mão de obra de forma errada. eles têm diversos processos envolvendo a questão de propriedade intelectual. Algumas outras empresas dizendo que eles plagiaram os designs para fazer as suas roupas. E, quando a gente vai na biografia dos fundadores da empresa, eles falam que, apesar de terem fé, ela não se mistura com a administração daquela corporação. Basta colocar um texto bíblico na sua embalagem? Basta criar e colocar ali um texto? A Bíblia fala que até o diabo teme. Até o diabo sabe. Na verdade, é isso mesmo, Marta. É um gol contra. É um gol contra. Porque o que faz é pichar, é sujar. O nome. Mas não é o criador mesmo. Na biografia, a família e ele falam exatamente isso. Eles não misturam a administração com a fé. Terrível. Do lado, tem uma outra empresa que se chama In & Out Burger. É uma rede de fast food, de comida rápida, de hambúrguer, nos Estados Unidos. e ela nasceu na Califórnia, atingiu um bilhão de dólares de venda no ano passado. E tem no YouTube um vídeo de um rapaz que foi conhecer e ele fala assim, gente, é impressionante. Eu fui muito bem atendido. O funcionário que me atendeu era super caloroso, gentil. Ele me atendeu com todo carinho a uma e meia da manhã e o hambúrguer é gostoso. É muito bom. A loja é limpa e é diferente entrar nessa loja. João 3,16 está lá no copinho do milkshake deles também colocado. Mas é diferente quando você vai pesquisar sobre essa empresa e você vai ver que eles têm toda uma política de valorização de funcionários. Eles têm uma política de pagar um pouquinho a mais do que a média de mercado para os funcionários. Eles têm política de distribuir participação nos lucros. Vocês conseguem imaginar um atendente de balcão de uma lanchonete tipo um McDonald's da vida? É um concorrente pequeno do McDonald's ganhando participação nos lucros. Tem plano odontológico, tem seguro de vida e o proprietário fala assim eu até posso ter uma margem de ganho um pouco menor, mas eu quero que os meus funcionários enxerguem que cada processo dessa empresa pertence a Jesus Cristo. Oh, que maravilha, irmãos. Se você pegar o carro aqui saindo para Goiânia, você vai passar de frente a uma empresa que tem lá um texto de provérbios colocados, colocado no seu, no fronte da empresa. Mas nós criamos, como nós criamos, é muito mais importante do que você espalhar fatoso e ficar colocando para fora. todo T da sua empresa vira uma cruz, todo X você tenta fazer um peixe. Irmãos, nós somos chamados para criar. Nesse contexto aqui, eles foram chamados para empreender. E não existe nenhum milímetro desse universo que Deus não possa falar, que é seu. É uma frase que a gente conhece. Será que essa empresa tem um milímetro de alguma empresa dessas aqui que também não pertence ao Senhor, a ponto de dizer que a fé não se mistura com a administração da empresa? Eu começo aqui falando com os irmãos desses dois exemplos tirados do livro que a gente está seguindo para demonstrar o que a gente acabou de ler aqui, que o amor é o cumprimento da lei. Nós somos chamados para criar, não para oprimir. Na aula que eu dei, inclusive na última aula, um irmão, eu não o vejo aqui nessa manhã, mas ele veio até mim justamente falando sobre isso. Eu senti falta na sua aula de você ter falado que a gente não pode criar a qualquer preço, de que a gente não pode explorar o mundo a qualquer preço. Eu falei, calma, que ainda não terminou. É exatamente esse o ponto. Nós criamos, mas criamos de um jeito diferente. Nós criamos sobre outro prisma, sobre outra ótica. Temos aqui alguns empresários, mas Brasília, por natureza, é uma cidade de muito servidor público, de muita gente vinculada ao serviço público. e nós temos muitos servidores públicos que são cristãos, crentes. E por que a gente olha, muitas vezes, para a nossa profissão e, às vezes, escolheu fazer um concurso? Não é raro a gente encontrar gente querendo fazer o concurso apenas pelo dinheiro que vai ganhar e pela estabilidade que vai ter, e não por uma vocação. É difícil você perguntar por que você vai fazer concurso para ser policial? E o cara fala assim, porque eu quero amar o meu próximo. Ali, exercendo aquela função. Eu me perguntei também, porque eu também fiz concurso, eu também passei num concurso, para que eu fui entrar? É para servir. Esse é o mote da nossa vida. Por que você quer criar? Por que nós somos chamados por um Deus criativo a criar também? para que nós saíamos daqui, para que nós cheguemos na sociedade e fazemos a transformação. Possamos ser luz do Senhor, gente do Senhor. E aí, a palavra vai dizendo, então, olha só, versículo 9, a estrutura do texto diz assim, não adulterarás, não matarás, não furtá, tudo isso é pecado contra o nosso próximo. Mas se você o ama, você não faz. Se você o ama, você não trata mal a pessoa que está sentada à sua frente para ter um atendimento. Se você o ama, você não vai oprimir enquanto empresário. Se você o ama, você não vai abrir mão de ser luz, de ser o tipo de Cristo para aquela pessoa que está na sua frente. Então, ditos esses exemplos aqui, passamos para o nosso próximo slide. Como a gente cria? A primeira referência, a gente cria com integridade. 1 Coríntios 10, 31. Quem achar, pode ler em voz alta para a gente poder ouvir. Ficou pequeno, né? Como criamos? A gente cria primeiro, o primeiro ponto, com integridade. É para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Por favor. Por favor. Quer com mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Às vezes, a gente, velho de igreja, lê um texto desse, já batido, e lê com uma certa comodidade. Mas vamos nos deter um pouco aqui, irmão. Você tem comido para a glória de Deus com honestidade? Você tem bebido para a glória de Deus? Você tem servido na sua casa para a glória de Deus? Eu gosto, estive dando aula no semestre passado na classe falando da conversa de homem, né? E eu fazia essa pergunta. Se eu chegar na sua esposa, meu irmão, e falar assim, ele tem vivido para a glória de Deus no seu casamento? Sua esposa pode falar que sim. Se eu chegar para os seus filhos e falar assim, o seu papai ou a sua mamãe, eles têm vivido para a glória de Deus? O seu pai tem gastado tempo dele mais no celular ou mais te falando a respeito deste grande criador? Nós criamos com integridade tudo para a glória do Senhor. Eu conversei uma vez aqui na igreja, dava aula na UPA e crianças estavam chegando na UPA agora adolescentes, gente, filho de gente crente, muito tempo de igreja, sem conhecer histórias básicas do Evangelho. eu brincava e falava assim, quando Moisés construiu a arca e a galera deixava passar. Não me corrigia. E não me corrigia porque não era respeito com o professor, não. É porque não sabia. Cada minuto, irmão, cada pedaço do nosso tempo é com integridade que a gente cria. então volta o seu olho para a Bíblia agora e leia com integridade. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa é para a glória de Deus. Filhos que você tem, você os tem como um troféu ou como flechas que você prepara para serem lançadas para abençoar a sociedade em nome do Senhor Jesus. Querido, eu me assusto bastante, às vezes a gente presencia algumas situações e você espera que aquela criança que está ali na igreja esteja sendo instruída no lar e você vê que falta, falta dos pais. Esse desejo criativo de cuidar integralmente para a glória do Senhor. E a gente vai sendo roubado, a nossa atenção, o mundo é bom nisso em nos entreter. E você vai sendo roubado quando você vê o seu celular está dizendo assim, você tem ficado três horas por dia o relatório de uso do seu celular. Três horas por dia você ficou nesse celular. Pô, três horas de celular, oito no trabalho, um ano no trânsito e o resto para dormir. Como você tem se relacionado com a sua família, com os seus filhos? Há essa integridade. sendo o instrumento do Senhor para criar, para criar filhos ou para criar qualquer outra coisa. Comunicando que tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Depois eu fiz um jogo de palavras, mas que significa coisas diferentes. Nós criamos com integridade, mas nós criamos também com integralidade. Não tem um pedaço da nossa vida como uma história da empresa da sacola amarela. Não tem um pedaço da nossa vida que não pertence ao Senhor. Por favor, lá em Colossenses 3, 22 a 25. Quem encontrar, por favor, pode achar. Colossenses 3, 22 a 25. Colossenses 3, e depois, vamos lá em Colossenses 3, a gente deve servir com integralidade ainda em situação adversa. Devemos lembrar que Paulo está escrevendo a escravos, a servos, a gente que não tinha a liberdade que eu e você temos. E ainda assim, Paulo fala, sirva, sirva de bom coração e não sirva só sobre vigilância. Sirva porque você está fazendo para o Senhor, você não está fazendo para homens. E a gente, nesse contexto que eu também falei, muitas vezes, por termos uma estabilidade, a gente acha que é lícito dar uma enroladinha, engambelar, trabalhar um pouco menos, emendar um feriado remunerado, a gente vai para o trabalho, mas a gente não trabalha. Quanto eu não vejo disso? E quanto muitas vezes eu também não me pego praticando isso? nós servimos a um Deus que nos capacitou com dons, talentos, com vocações para servirmos com integralidade. Nenhum pedaço da vida, nada, está fora do alcance do Senhor. E tudo o que a gente faz, Ele está vendo. E vendo, Ele há de dar paga a cada um conforme tem agido. Mais uma vez, eu te pergunto, como você tem criado? Quando ninguém está olhando, que é o que a gente diz que é o caráter, caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Como você tem vivido na sua estrutura criativa, seja no seu trabalho, seja em casa, seja na construção do seu casamento, na manutenção do seu lar, a sua vida tem sido conhecida por essa integralidade, tudo cativo ao Senhor, tudo entregue aos pés da cruz para servir a esse Deus maravilhoso. E eu gosto sempre de fazer um parêntese, porque, eventualmente, você já está na melhor idade, você já aposentou, você então tem tempo agora para criar muitas coisas. Ser aposentado não é um tempo de ócio, ser aposentado não é um tempo de não fazer nada, ser aposentado é um privilégio de, tendo recursos desse mundo, poder ainda assim continuar trabalhando e servindo ao rei dos reis. Senhor dos senhores. A vida de um aposentado é preciosíssima para a igreja, para a sociedade, porque ele pode fazer muito ainda, porque ele já tem, inclusive, o recurso, o tempo para ganhar o dinheiro já não precisa mais ser tão disputado. Então, eu faço esse parêntese aqui, dependendo do momento de vida que você tem vivido. Como você tem empregado o seu tempo, como você tem empregado os seus dons. Então, a gente serve ao Senhor com essa interesa de coração. Então, criamos com integridade, criamos com integralidade, criamos com servidão. Lucas, esse senso de servidão, a gente age em nome de Deus. Lucas 17,10. Esse é um texto ruim de ouvir, doído, porque o Senhor fala de uma forma bem direta com os seus discípulos. Lucas 17,10. Quem achar, pode falar, por favor. Portanto, se você cria alguma coisa, se você faz alguma coisa de relevante, a palavra te diz assim, você é um servo inútil. Parabéns, você fez apenas o que você devia fazer inútil. Na verdade, é que a gente, muitas vezes, não faz nem o que deveria fazer, então é menos que inútil. Mas a palavra nos convida a termos essa consciência de que fazemos como os servos e não para louvor e glória nossa. Aquilo que fazemos de bom é para a honra e glória do Senhor. Aquilo que a gente faz de ruim é culpa nossa mesmo. A gente faz errado é culpa nossa. Mas, tudo que Deus te deu, tudo que Deus te permitiu de capacidade, não tem mérito nenhum em você. é para a glória do Senhor. A gente cria, então, olhando para o Pai de todas as coisas e rendendo tributo, louvor, honra e glória a Ele. Criamos com integridade, com integralidade. Criamos com um senso de servidão. Nós estamos agindo em nome de Deus e nada para nosso próprio louvor. Nós também criamos com devoção, com profundidade de propósito. Filipenses 4,8, por favor. Quem encontrar, pode ler. Ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. Isso. Então, tudo que é puro, amável, de boa fama, tudo que, se há algum louvor, isso aqui fala, irmãos, devoção no contexto da mente. Não só no contexto de ação, mas no contexto daquilo que você pensa, daquilo que habita o seu imaginário. Primeiro, é aqui que a gente cria. A gente não sai primeiro empreendendo. A própria palavra fala que primeiro a gente senta e faz um rascunho para ver se o nosso empreendimento vai dar certo. a gente calcula para saber se a gente tem como fazer uma obra. É aqui que as maiores disputas acontecem. Devoção com interesa de raciocínio, mente e coração. Como você tem abastecido o seu imaginário? Eu gosto dessa expressão. Como eu falei, o entretenimento tem nos roubado e cada vez mais colocado coisas ruins como referência na nossa mente para a gente poder criar. O nosso imaginário está corrompido por imagens terríveis, por músicas terríveis, por poesias ruins. E se a gente não tomar cuidado, isso vai tomando conta de toda a nossa mente. E se a fonte é podre, tem como sair algo cheiroso? Se a mosquinha caiu no ungüento, ele vai se, como a palavra fala, ele vai permanecer a sua, puro? Sabe, eu aqui não estou querendo governar a consciência dos irmãos. Eu estou apenas tentando aplicar a palavra para que os irmãos entendam. Não dá, irmão, para a gente viver consumindo novela. Não dá, irmão, para a gente viver consumindo série que afronta diretamente a verdade do reino. Esses dias eu estava escutando rapidamente, eu vi no meu Instagram, passou um pastor falando uma coisa, ele com vergonha dele mesmo. E ele fala que se você viu uma série, eu não lembro o nome da série, é uma série famosa, mas se você viu aquela série do começo ao fim, dava para você ter lido a Bíblia três vezes, de capa a capa. E a gente tem abastecido a nossa mente com tudo que é podre, mas não gasta tempo aos pés do nosso Senhor. Essa devoção. Não adianta você querer criar para o Senhor, não adianta eu querer criar para o Senhor, sendo que o meu imaginário está corrompido. E aí eu vou começar a criar coisas, na verdade, para a honra e glória de mim mesmo, ou apenas para profanar o nome de Cristo. O pastor pregava aqui e falava das pessoas que ficavam ali na beira do Mackenzie se corrompendo de todas as formas possíveis. Eu não sei se vocês sabem, uma das meninas que mais tem tido um comportamento lascivo nessa geração nossa, chama Kate Perry. Tem uma música famosa dela, onde ela fala eu beijei uma menina e gostei. É filha de pastor, irmão. Filha de pastor. porque em algum momento o imaginário começou a ir para longe, a ser corrompido pelas coisas que não vêm do reino, pelas verdades que não são do Senhor. Então, às vezes a gente olha para uma aula assim e pensa não, vamos criar, criar coisas que vão transformar a sociedade, transformar o mundo, mas antes olha para o seu coração, vê o que está sendo criado dentro da sua mente porque aqui a Bíblia chama de coração que é o centro das emoções do ser humano onde as maiores batalhas são travadas e aqui onde você vai dar origem aos piores pecados e alguns deles você vai apenas dar à luz mas eles já nasceram no seu coração por não cuidar da devoção mente e coração entregues no altar do Senhor para que ele faça o que quiser da nossa vida nós criamos esse item de devoção que você colocou eu acho que a nossa devoção ela ela cai quando a gente começa a ser uma Marta nós temos dois exemplos Maria e Marta é não é a Marta Boris não é é porque às vezes a gente a gente pensa em Marta só como dever de casa ela fazendo as tarefas de casa mas Marta a gente não pode ver a Marta só como tarefa de casa pode ser por exemplo você envolve demais no seu trabalho você envolve demais com alguma coisa e está roubando a sua devoção a Deus você está deixando de ser Maria ficar aos pés do Senhor então acho que a nossa devoção ela só vai ser realmente vinda do coração quando você busca ser como Maria porque se você for viver como Marta a devoção aí já era ou como na parábola aquele que fica preocupado com as questões desse mundo e a semente ela então não cria raiz ela não frutifica portanto eu acredito que consegui então expor para os irmãos não adianta a gente tentar criar sem esse senso de devoção é para a glória do Senhor com todo o propósito possível com o mais fundo do meu coração cada empreendimento cada nota que for dada no violão cada número que entrar na sua planilha cada pincelada no quadro cada clique na sua câmera fotográfica cada palavra exposta no púlpito ela tem que vir de uma mente devota ao Senhor e a gente só vai conseguir isso irmãos quando a gente aprender a viver em silêncio mesmo um silêncio interno buscando a presença do Senhor ruminando a palavra do Senhor conhecendo mais a palavra do Senhor a gente gasta tanto tempo lendo outros livros tanto tempo vendo outros programas eu gosto muito de esporte então gosto muito de ver inclusive esporte na televisão tem jogo de bocha eu estou vendo e às vezes eu vejo para que eu estou perdendo tempo com isso tem tanto para conhecer do Senhor tem tanto para eu não estou dizendo que não é próprio você veja não estou dizendo que não é próprio você gastar um pouco de tempo tendo um certo ócio produtivo não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é que deixar isso tomar conta da sua vida te leva para muito longe do propósito de um Deus criativo que te chamou para criar também é preciso então encontrar equilíbrio e mais ainda é preciso permear nossa mente de forma que algum passo dado fora da linha o Espírito Santo há de te incomodar para voltar para o lugar correto e por fim a gente cria sem histrionismo a gente cria com ações práticas mas sem histrionismo o histrionismo são essas coisas essas bizarrices que a gente acaba vendo eu tatuar uma cruz no meu rosto não quer dizer muita coisa basicamente é isso abram a palavra do Senhor lá em Mateus 23 Mateus 23 versos 3 5 7 e 12 Mateus 23 versos 3 5 7 e 12 eu vou ler peço que os irmãos me acompanhem Mateus 23 versos 3 5 7 e 12 olha só o que diz o Senhor ele está falando para uma multidão na frente dos fariseus e aí Jesus diz assim fazei e guardai pois tudo quanto eles vos disserem porém não os imiteis nas suas obras porque dizem e não fazem o verso 5 praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas verso 7 as saudações eles amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens verso 12 quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado portanto nós não criamos para receber louvor dos homens nós não nos esmeramos em fazer bem feito as coisas para que sejamos reconhecidos por alguém interessa muito mais que o nosso Senhor seja exaltado por meio das nossas ações práticas nós então não não temos motivação ou não deveríamos ter motivação para vir aqui tocar um instrumento bem tocado ser eloquente no falar aqui ou viver de qualquer forma boa ali fora mas para a nossa própria glória para o nosso próprio louvor inclusive enquanto eu preparava essa aula me deparei com esse com esse essa missão de uma empresa que diz assim então a nossa nossa missão é atender as necessidades específicas de cada cliente a oferecer um produto de qualidade um serviço excepcional olha que interessante exemplificando Jesus Cristo em cada aspecto de nosso negócio e da nossa vida essa é a missão de uma empresa que estava colocada atrás de caminhões que percorriam o meio oeste americano está lá até hoje se você for lá pode ser que você esbarre com um caminhão desse passeando pela rua e dizendo em alto e bom tom a gente quer que Jesus Cristo seja conhecido na nossa empresa esse motorista fechou você liga aqui pra gente porque ele não está mostrando Jesus enquanto dirige esse papai aí que está entregando essas mercadorias te tratou mal liga pra gente porque ele não está transparecendo Jesus nas atitudes dele aí eu fiz uma pequena reflexão pessoal será que o meu chefe concordaria com essa missão a missão do Osvaldo é ser reconhecido como o melhor funcionário suprindo em tudo as necessidades da função exemplificando Jesus Cristo em cada passo que dá aqui dentro dessa empresa ou se você tivesse empregados eles poderiam dizer assim eu percebo que a função do meu patrão é representar Jesus em cada passo que ele dá e eu me sinto cuidado por um patrão que parece Jesus em cada passo que dá aqui dentro se você se os seus filhos fossem escrever sobre a sua missão eles poderiam dizer papai papai representa Jesus em cada passo que ele dá aqui dentro de casa papai representa Jesus quando fala com a mamãe eu vejo a presença de Jesus em nosso lar quando o papai se dirige a mamãe de manhã ou quando ele se dirige a mamãe quando ela atrasa eu vejo cada eu vejo Jesus em cada palavra que a mamãe fala do papai quando ele não está perto nós criamos irmãos para mostrar Jesus como que a gente faz isso conforme eu falei no slide anterior mais do que mais do que todos os outros aspectos com devoção não dá não dá para a gente se reúne aqui todo domingo de manhã não dá para a gente viver aqui fazendo de conta a gente chega nessa igreja aqui reúne bate papo conversa sai ali palavra forma de conversar esquisita relacionamentos dentro de casa todos perturbados estruturas familiares totalmente destruídas pelo ego e não por uma devoção qual é a área da sua vida que está faltando você trazer cativa a cruz do Senhor Jesus Cristo qual é a área da sua vida que você precisa falar assim eu abro mão eu preciso reconhecer o meu pecado não tem sido integral não tem tido devoção eu tenho vivido para mim mesmo isso aqui nós criamos para honra glória e louvor do Senhor não minha e sua essa missão é a missão de uma empresa e ela é reconhecida lá é uma transportadora e ela é reconhecida pela excelência nos serviços é a mais bem avaliada transportadora nos Estados Unidos o exemplo está no livro também que a gente eu até coloquei ali tem uma manchinha ali embaixo laranja escrito Brastemp mas era só para eu lembrar de uma confusão que eu tive com a Brastemp semana passada e comparando com a missão dessa empresa e todo o transtorno que essa outra empresa me trouxe queimou um fusível de um micro-ondas que eu tenho lá em casa e esse fusível eu não achei para comprar é meio que exclusivo da Brastemp liguei lá porque ainda está na garantia e eu fui pedir para trocar um fusível e aí eles me mandaram assistência técnica ficar 25 km da minha casa assistência técnica então para eu ir e voltar no dia que eu fosse deixar o produto 50 km ia rodar depois para buscar eu ia rodar mais 50 km eu ia gastar 100 km para trocar um fusível não é possível eu estou em Brasília eu entendo você ter uma só num lugar mais remoto mas em Brasília não tem várias outras assistências técnicas aqui perto não tem nenhuma cadastrada e aí não deu se vocês entrarem no reclame aqui tem uma tretinha minha lá com a Brastemp para trocar um lazarento de um fusível e eu preparando essa aula eu falando meu Deus põe um empresário crente lá na Brastemp para administrar aquela empresa lá para não causar tanto transtorno assim para nós então por isso ficou ali porque de fato as nossas ações quando a gente é omisso no que a gente faz e quando a gente não ama o próximo como o texto de Romanos 13 começou dizendo nessa aula quando a gente não é guiado por esse amor e fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco a gente começa a criar essas distorções sociais a Brastemp fez comigo mas eu já devo ter feito com muita gente por aí também infelizmente andando errado vivendo errado criando relacionamentos errados e glória seja ao Senhor que me resgatou e me salvou e me limpou e tem me convidado a andar por um caminho mais correto pois bem voltando então aqui eu dei só um exemplo foi a pergunta que eu fiz agora há pouco como você é conhecido essa palavra né Salmo 1 verso 6 pois o Senhor conhece o caminho dos dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá como você é conhecido irmão como você é conhecido pelo Senhor como a sua vida tem sido vivida de maneira que influencia a sociedade ou como ou será que a sua vida tem sido levada de um jeito que apenas envergonha o nome de Cristo eu gosto de fazer essas perguntas né então como que tem sido como que você é conhecido pela sua esposa pelos seus filhos como é você conhecido na igreja às vezes a gente veste uma capa entra aqui na igreja santarrão bonito falando alto eloquente cheio de razão e sua vida é podre irmão igual a minha às vezes você tem tido comportamentos completamente vergonhosos sabe me fazia uma pergunta quando eu era criança e aquilo me dava um medo porque eu achava que a minha vida ia ser exposta mesmo como se fosse num telão assim e tudo que eu fiz ia aparecer mas se isso fosse acontecer de verdade como você se sentiria você se sentiria confortável então não dá pra gente falar de criar as coisas porque tem um ditado inglês que fala lixo entra lixo sai se você alimenta com coisa ruim não adianta esperar que você vá soltar coisas boas portanto não adianta a gente falar pra igreja que a igreja precisa criar sem antes a igreja não fazer um movimento de se humilhar diante do senhor de pedir perdão pessoalmente confessar pecados e pedir ao senhor misericórdia nos libertando tirando de nós esse ranço esse ranço ruim eu sei que só na glória a gente vai ser limpo completamente mas dá irmão pra santificar mais dá pra caminhar mais perto do senhor dá pra pra buscar em Deus de fato é pureza e santidade filipenses 4 5 vai dizer que então seja a sua moderação conhecida de todos eu comecei falando exatamente isso não tem nada eminentemente ruim em viver a vida em desfrutar em curtir em aproveitar mas a moderação precisa ser conhecida e uma moderação no sentido de nos fazer sempre voltar pro senhor e não ficar lá no entretenimento perdendo a vida jogando tudo fora com isso então nós somos criados pra viver com excelência e não excelência no sentido assim de forçar o outro a te chamar de excelência a gente tem uns hoje aí que estão vivendo vidas terríveis destruindo pra não falar de outra forma destruindo o país mas querem ser chamados de excelência eu não estou falando desse tipo de excelência eu estou falando da excelência que é contrária que ela te anuncia antes que você chegue você é excelência porque vive uma vida íntegra vive uma vida excelente excelente diante do senhor não pra honra e glória pessoal mas porque o senhor tem inspirado você a viver assim excelência em tudo que fizer você só vai criar só vai ter uma a gente só cria direito quando todos os processos aqui dentro são guiados por excelência você vou viver pra honra e glória do senhor eclesiastes 9 10 vai dizer que tudo quanto vier a sua mão pra fazer faz conforme a sua força faz conforme o teu vigor você tem sido um crente conforme a sua força eu me perguntei sobre isso e a minha resposta não foi das melhores irmãos eu assumo diante da igreja dá pra ser melhor dá pra viver com mais devoção ao senhor dá pra estudar mais a palavra dá pra instruir melhor os filhos dá pra ter um coração mais pastoreável dá pra buscar mais humildade dá pra buscar confessar mais pecado de maneira que a gente viva com excelência para o senhor desvestido de nós mesmos mas pra honra e glória do nosso deus aí preparando essa aula eu me deparei com um músico eu não sei se vocês conhecem João Alexandre um violonista exímio violonista respeitado fora do meio evangélico fora dessa música que a gente chama de gospel ele é respeitado pela qualidade que ele tem qualidade técnica e ele então falando assim irmãos eu não consigo entender um músico numa igreja não afinar o próprio instrumento pra tocar eu falei ué o João tá andando em que lugares né porque ele só toca com gente boa e ele falando assim irmãos eu tenho ido a igrejas em que as pessoas que vão cantar não estudam não aprendem a cantar as pessoas que vão tocar os instrumentos não estudam pra se desenvolver e eles querem tá lá na frente eles querem fazer o trabalho para o senhor do pior jeito possível ele seria demitido em qualquer banda que ele tivesse mas ele chega na igreja pra fazer sem excelência você não precisa ser um novo João Alexandre eu concordo com isso né não tem como Deus deu a ele aquele dom mas o seu melhor a sua excelência precisa ser feita então nós precisamos ser conhecidos assim e por fim eu quero abordar um tema que pra mim permeia é o pano de fundo de toda essa estrutura que a gente está falando até aqui é um pedaço pequeno talvez que a gente estuda até pouco mas ele pra mim é o esteio assim é a base pra que você crie coisas para a sociedade e para o senhor quero falar com os irmãos um pouco sobre mordomia cristã a gente costuma falar de mordomia cristã no sentido de dinheiro administrar bem os recursos financeiros pra viver a mordomia cristã com coerência com correção então a gente cai num vício de achar que mordomia cristã é só devolver os dízimos ofertar e viver com a vida financeira em ordem e não é só isso abram por favor lá em 1 Coríntios 4,7 1 Coríntios 4,7 1 Coríntios 4,7 eu vou ler os irmãos me acompanhem por favor fala assim pois quem é que te fez sobressair e que tens tu que não tenhas recebido e se o recebeste porque te vanglorias como se o não tiveras recebido Paulo fazendo aqui foi Deus que te deu sabe essa capacidade de tocar um instrumento musical foi Deus que te deu tudo é do Senhor e é para o Senhor você deve devolver para o Senhor a mordomia cristã diz respeito então a você viver com excelência sabendo que nada é seu e você vai devolver e um dia o Senhor vai perguntar para você o que que você fez com os talentos que eu te dei usando a figura da parábola e você vai responder como Senhor eu me esforcei o tempo que o Senhor me deu eu tentei usar com diligência o tempo que eu recebi foi usado cada minutinho dele para a honra e glória e louvor do Senhor os bens que o Senhor me deu falando um pouco da mordomia no sentido dos bens foram usados com toda a probidade possível os talentos que eu tive Senhor foram usados e eu procurei desenvolvê-los aprimorá-los para a honra e glória do Senhor na igreja irmãos e aqui a gente fala muito nessa classe para fora mas aqui agora eu quero falar para dentro a igreja é dotada de muita gente sentada aqui todo domingo a gente no conselho nesses meses que eu estou sou novinho nesses meses que eu estou lá a gente já recebeu muitos membros louvado seja Deus por isso mas a gente tem que combater uma visão clientelista na igreja de eu chego sento então o ar está funcionando mas não fui eu que liguei a luz está acesa mas não fui eu que liguei tem música mas eu não estou participando o som está ligado mas não fui eu que liguei os microfones estão colocados lá na frente mas eu não sei nem como é que compra os cabos estão conectados mas eu também não sei para que rumo vai tem um chazinho às vezes tem um cafezinho depois mas eu não participei cliente na igreja nós precisamos combater isso meus irmãos não é porque a igreja está aqui confortável com esses bancos para a gente sentar nós não somos clientes nós precisamos servir juntos eu fiz uma pergunta aqui na assembleia no final do ano quando foram colocados todos aqueles grupos eu prometo que no próximo ano agora vai ser melhor agora você vai ver os grupos da igreja e a gente perguntou assim em qual grupo aqui em qual ministério desses você se encaixa aonde você tem servido irmão na igreja quer criar começa dentro de casa começa aqui na casa aqui onde a gente tem tem os recursos os melhores para nos pastorearmos aonde você tem servido querido aonde você tem servido nessa casa a parte do piano que você não carrega pesa para outro e pesa muito as vezes quantas vezes você você foi até o pastor qualquer um dos pastores da igreja para você orar por ele para você dividir a palavra com ele para você o abençoar agradecer e falar obrigado pastor obrigado porque eu sei que o senhor tem orado por nós o senhor tem se dedicado na preparação dos sermões o senhor tem dedicado sua vida ao serviço da igreja ao serviço do senhor aqui na igreja querido faz aí hoje um exercício prático eu gostaria que você enumerasse cinco áreas desta igreja já neste ano de 2023 na qual você participou ativamente seja honesto ativamente eu estive em quatro reuniões de oração por exemplo e vim orar eu estive em tantos cultos aqui na quarta-feira e participei ativamente anotando o sermão fiz um resumo e mandei no meu grupo lá do trabalho ou mandei no grupo dos irmãos que se reúnem na minha casa aonde você tem servido querido não adianta a gente falar sobre criatividade não adianta a gente falar sobre ser relevante na sociedade se a gente já não é relevante aqui dentro a mordomia cristã é você ter consciência de que tudo que você tem é do senhor e ele vai pedir contas de tudo que ele te entregou assim então ser mordomo significa a gente ter essa noção de que eu estou administrando um patrimônio de outro não é meu todo dom perfeito toda vocação que você tem veio do senhor ele foi emprestado para você para que você usando e desenvolvendo isso glorifique o dono desses dons e talentos a palavra vai nos chamar de dispenseiros também né acontece que o pecado nos torna então egoístas e desperdiçadores e a gente começa a usar os nossos dons para nós mesmos igual a mocinha que eu citei o nome dela aqui que tem um dom para cantar mas ela não foi cantar para honra e glória do senhor ela foi cantar na rua e para honrar e glorificar outro não o criador dela então é assim a gente vai se distanciando do senhor e vai deixando de viver para honra e glória e louvor dele porque a gente para de contemplar isso de que o que nós temos não é nosso foi o senhor que nos deu então tempo recursos e talentos são de deus toda boa dádiva todo dom perfeito está escrito isso lá em tiago 1 17 e aqui eu vou caminhando então para o fim para dizer que para que nós sejamos bons mordomos consequentemente então sejamos agentes de criação na sociedade na igreja na nossa casa para que a gente tenha uma vida ativa e que no leito de morte a gente não se arrependa de ter vivido uma vida inútil pelo contrário a gente olha para a nossa história e possa dizer assim a minha biografia pode ser conhecida como uma biografia que mesmo imperfeitamente ela honra e glorifica o nome do senhor Jesus Cristo eu tinha uma senhora aqui da nossa igreja que ela era auxiliar de enfermagem e ela trabalhava no hospital aqui do Guaraum e ela dizia que uma das coisas que ela mais ouvia no leito de morte eram as pessoas dizendo assim eu vivi uma vida só para mim e as pessoas sofrendo com isso já aqueles que se dedicavam que viviam com desprendimento morriam em paz e não raro eram crentes era gente que tinha vivido para a glória do senhor então a aula está acabando os sinais já tocaram e eu quero dizer então que um coração convertido ele é um coração que vive consciente de que ele não pertence a si mesmo ele pertence a Deus essa é uma verdade que a gente já ouviu demais na vida mas como alguém que ouve verdades demais a gente pode estar cauterizado a gente pode estar acostumado com isso meio com sono sabe Jesus Cristo se ele te salvou se o seu coração foi convertido você não vive mais só para si se você vive só para si talvez você não seja convertido é hora de pôr o joelhinho no chão e pedir a Deus Senhor me faz viver para fora para o outro para amar o meu próximo me faz deixar de ser egoísta me faz deixar de ser arrogante dá a mim humildade de buscar em ti mortificar o meu coração e viver para a honra e glória do teu nome amando o meu próximo como o texto de Romanos 13 começa a falar para que você possa cumprir a lei não cumprir a lei para ser salvo mas em sinal de obediência ao Senhor aqui eu coloquei disciplina mas também obediência é um coração disciplinado obediente em amar o próximo doa a quem doer custe o que custar eu vou viver para amar o meu semelhante e servir a ele vale para mim irmão tudo que eu estou falando para você eu também estou ouvindo aqui pela caixa de som eu não sou alguém apartado de tudo que foi dito aqui hoje pelo contrário eu quero ser o primeiro dessa fila de maneira então que essa frase de um pastor chamado Don Whitney que ele fala assim até o uso mais escrupuloso de nossos recursos é indigno sem o evangelho pois somente por meio do evangelho que recebemos tempo eterno no céu talentos glorificados e o mais rico dos tesouros Deus mesmo viver para sempre na eternidade com esse rei que os cuidados desse mundo irmão não levem você a gastar tempo demais sendo inútil vivendo para si mesmo então que no último dia da sua vida no último dia da minha vida nós possamos ouvir isso aí muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra entra no gozo do teu senhor vem desfrutar da eternidade comigo vai criar irmão mas vai criar não é para você só é para ouvir isso aqui do seu rei quando ele chegar quando ele vier te buscar Deus te abençoe viu um bom domingo vamos orar pai nós refletimos aqui hoje sobre a necessidade urgente de sermos agentes ativos de abandonarmos uma vida mesquinha egoísta arrogante e vivermos ó pai para amar o nosso próximo para servir ao nosso próximo em obediência a ti o senhor que abriu mão da tua glória veio servir pai veio nos dar o exemplo veio nos ensinar e serviu até a morte morte de cruz ó Deus ó pai nos ensina a abrirmos mão do nosso ego e abraçarmos a cruz de Cristo e vivermos nos gastarmos como velas que se gastam para iluminar que se gastam ó Deus para fazer o caminho do outro melhor e que assim nós possamos enquanto igreja sermos relevantes aqui na vida comunitária enquanto igreja dentro dos nossos lares e na nossa sociedade que façamos isso para honra glória e louvor do senhor que é o rei dos reis senhor dos senhores digno de toda glória e louvor no nome de Jesus nós oramos amém amém Deus abençoe ó chegou um aviso aqui para mim irmãos que hoje é o último dia para você pagar a inscrição do encontro da família se você se inscreveu para ir e não pagou a inscrição